God damn! Mas não recebo tanto esse tipo de comentário não. Mas aí você ficou intimidado, né? Porque é uma mulher que sabe lutar, né? Sim, tá louco. Se eu precisasse sair no soco com ela, eu ia perder, mano. Por isso que eu só namoro a NU. Isso mesmo, Victor. Expresso que... Ele é preparado. Isso mesmo. Ele pensa em todos os possíveis resultados. Não, mas sério agora. Cara, o... Já deu uma porrada na rua. Não, não, na série agora. Eu já fiz, me orgulho. Cara, às vezes eu recebo uns comentários assim, tipo... Que de masturbação? Cara, já transei... Não lembra? Já transei vendo seu vídeo. Já transei vendo vídeo jogando foda-se. Cara, imagina. O Victor faz música. O tanto de gente que transou ouvindo música do Victor. Já comentaram isso também. Porra, trilhares. Eu tenho certeza que é trilhares. Vocês já viram aquela história do Reddit do cara que fazia a mina ter sexo com ele ouvindo uma música específica toda vez? Sim, que era horrível. Qual que era a música? Era do C-Bet, eu acho que é. Tchau.